O que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido com esse que teve na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro e é uma curva, é porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem. Agora, só acho que...